E aí pessoal do Mercado Livre, beleza? Tô vendendo aí esse celular Nextel Modelo, marca Motorola Modelo I3335 I3335 É um celular novo, tá aí, tá na caixa Eu comprei e realmente Pretendi utilizar pra uma função de trabalho Mas acabei tomando aí uma Tendo uma outra solução e Enfim, não vou usar mais esse aparelho Um aparelho super bonito Eu comprei aqui no Brasil mesmo Na Finac E não utilizei nenhuma vez Não tem nenhum cadastro, não foi utilizado E vou estar vendendo aí pra vocês Num custo bacana Tô fazendo um vídeo Mostrando aqui todas as As características, né? Que tem disponível aqui na embalagem Fazendo um review O aparelho tá aqui do embalado Esse aqui é o plasticozinho ainda Tudo completinho Aqui, ó Carregador Manual Né? O aparelho ele é super Super, super bonito Né? Tem entrada aqui pra Pra fone Né? Pra cabo USB Tem bluetooth É... Enfim Não sei muito também Porque Não Não Como eu disse Não utilizei É... Enfim Espero que Quem estiver precisando Aí vai ter um aparelho Bem bacana Muito bonito É... Num custo Relativamente baixo Né? Do que custa aí no mercado É isso aí O aparelho é esse É... Mais uma vez falando É o Motorola Nextel I3335 O preço Descrição Tá aí Entendeu? E esquece... É... Não esquecendo de Só dar o lance Se tiver Plena certeza Pois Caso contrário Infelizmente É... A pessoa será negativada Né? É... Tá aí Obrigado Até mais Tchau, tchau 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 Tchau